O nosso dia é louvado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Hoje é domingo, dia do Senhor e por isso vamos então escutar o Evangelho O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Glória a vós Senhor Jesus estava rezando num certo lugar Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos Jesus respondeu Quando rezar, lhes dizei Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação E Jesus acrescentou Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser Amigo, empresta-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem E nada tenho para lhe oferecer E se o outro responder lá de dentro Não me incomodes, já tranquei a porta E meus filhos e eu já estamos deitados Não posso levantar para te dar os pães Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los Porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele Lhe dará quanto for necessário Portanto eu vos digo, pedi e recebereis Procurai e encontrareis Batei e vos será aberto Pois quem pede recebe, quem procura encontra E para quem bate se abrirá Será que algum de vós que é pai Se o filho lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra Ou ainda, se lhe der um ovo lhe dará um escorpião Ou se vós que sois maus sabéis dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem Palavra da salvação Glória a vós sempre Muito bem, meu irmão e irmã Jesus está em oração E Ele é Deus E isso nos convida também a sermos pessoas de oração Porque também nós precisamos de Deus Ele mesmo vai nos dizer Sem mim nada podereis fazer E os discípulos então pedem ao Senhor Que os ensine a rezar E Jesus ensina a oração das orações A oração do Pai Nosso Aquilo que eu devo dizer a Deus E ali também contém tudo o que eu preciso ouvir De Deus Para fazer a vontade do Senhor E o Senhor nos diz Que o Pai Ele está nos céus Mas nos céus significa estar Em todas as dimensões Inclusive no coração do ser humano O Pai que nos ama Que nos conhece E que sabe o que é o melhor para todos nós Por isso nós vamos dizer Pai, nós que estás no céu Santificado seja o teu nome Santificamos o nome de Deus Não porque Ele precisa ser santificado Deus é santo dos santos Três vezes santos Mas nós santificamos o nome de Deus Na nossa vida Quando fazemos a vontade de Deus Quando temos boas atitudes Quando temos boas atitudes Nós poderemos dizer Verdadeiramente eu reconheço que Deus Ele santificou o meu coração A minha mente, a minha pessoa Fez de mim um novo homem Por isso posso dizer que Deus Foi santificado agora nas minhas atitudes Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino Que venha o reino de Deus O reino do amor Da paz Da alegria Do serviço incondicional Do perdão Da misericórdia Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Fazer a vontade do Senhor Jesus neste mundo Veio para fazer a vontade do Pai Assim como Nossa Senhora Todos os profetas e santos Fazer a vontade de Deus É converter-se É buscar o céu É buscar fazer em tudo aquilo Que o próprio Jesus faria O pão nosso de cada dia nos dá hoje Não o pão da padaria Mas o pão da palavra de Deus O pão que verdadeiramente Faz em mim novas todas as coisas O amor de Deus Venha o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Quer dizer Eu também devo perdoar Porque Deus me ama e me perdoa E para que eu Também sinta verdadeiramente Que eu verdadeiramente Possa dizer obrigado Senhor Pelo perdão que me destes Também perdoa os meus irmãos Porque também serei perdoado Conforme eu perdoo E o perdão deve ser incondicional E aí o Senhor ainda nos ensina A rezar pelos nossos inimigos E pedir que o Senhor nos defenda Do pecado e do mal E nos ajude sempre a sermos santos Esta é a oração das orações E aquele que verdadeiramente reza Também serve Serve não importa ao lugar Nem aonde Nem a quem Mas serve por amor A Jesus Cristo E também nos ensina Que a oração É como aquele que vai procurar e acha Que pede e a porta se abre Que está muitas vezes A mercê do mundo Aonde não encontra a paz E volta o seu coração para Deus E acha em Deus Tudo aquilo que precisa em sua vida Que é o amor de Deus Que faz de mim Ser uma pessoa nova Uma pessoa que nasceu do alto Uma pessoa que está Cheia do Espírito Santo E Jesus vai dizer assim também Que Deus é como um pai Imagina que um filho peça ao pai Um alimento E o pai vai dar para ele uma cobra Pede para ele algo bom E o pai vai dar para ele algo ruim Então o Senhor Ele vai dizer assim Olha, vocês homens que são limitados E são maus Fazem coisas boas para os seus filhos Imaginem o Deus Deus que é pai Ele vai dar O que é o melhor a todos nós Ou seja, a vida eterna Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus vos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém Amém.